Não é chá... Hã? Ela já assistiu a tua palestra? Pô, ela é fã, tá aqui de novo, né? Enfim, a Marta Gabriel vai explicar o que é cibridismo, vai explicar um monte de coisas além disso, eu acho que vai valer muito a pena. Então, Marta, é com você, o microfone será todo seu. Bom proveito, estarei por aqui se você precisar de qualquer coisa. Obrigada, Bob, obrigada pelo carinho, né? A Bia, você, o Ednei, é um prazer enorme estar aqui, gente. Vou falar de um assunto que eu adoro. Então vai. E isso que o Bob falou, eu acho essencial. Às vezes eu fico muito brava, que eu vejo o povo reclamando no Twitter, Facebook, qual é o comando que mudou na semana passada. E ninguém pensa o que isso está afetando no nosso cérebro, a nossa vida, o nosso dia a dia, e a gente tem que pensar nisso, né? Não pensar, vai pensar depois de hoje. Não, todo mundo pensa, tem mais gente pensando. Obrigada, meu querido, obrigada. Gente, antes de eu começar, tinha umas pessoas aqui que estavam na palestra anterior, não tinham, estavam discutindo nerd, etc e tal. Eu fiquei me coçando ali pra falar, porque eu sou nerd. E aí quando o pessoal começou a falar do glamour, de ser nerd, não ser nerd, assim, você não escolhe ser nerd, ok? Alguém sabe o que é a diferença de nerd e de geek? Cadê o René? O René está aqui? Não. O René de Paula é muito amigo meu, e ele fala que a diferença de nerd e de geek, nerd é o cara que se tranca mesmo lá e fica fazendo a coisa acontecer. É o Zuckerberg. E aí o René fala que geek é o cara que tem o último get-get. Então, o cara que coloca o óculos pra parecer nerd e tem o último get-get, ele é o geek, ele é cool. O nerd continua sendo um cara que às vezes não é muito popular, que o povo não gosta muito. Ah, sumiu. Ah, tá. Eu tenho, ó, só tem um botão de on. Então, basta clicar no on e a gente continua falando pro resto da vida, não tem problema nenhum. Então, esse é um dos questionamentos. Outro questionamento tem a ver com o que o Bob falou. Eu não sei se vocês viram, no ano retrasado, que foi pela primeira vez sintetizado vida artificial. Alguém viu isso? Alguém lembra? Eu fiquei esperando que tivesse milhões de comentários sobre isso, que isso virasse trending topics, que as pessoas ficassem analisando isso. E quase ninguém fala nada sobre isso, quase ninguém falou. Isso é muito importante. Então, se essa palestra servir pra alguma coisa, é pra gente dar uma pensada no que a gente tá fazendo e não só no comando do Facebook, no comando do Twitter. Isso é importante também, mas não é tudo. Voltou? Não? Então, enquanto eu não volto. Bom, eu vou começar a falar, depois eu passo os slides, ok? Vou me apresentar. Eu sou Marta Gabriel, sou engenheira de formação, tenho pós em marketing, pós em design, mestrado em artes e tô terminando meu doutorado em artes. Eu não fui de engenharia pra artes, ok? Eu atuo nessas áreas todas, tecnologia, marketing e artes. Além disso, eu dou aula em algumas universidades, coordeno na HSM Educação, na Previsão Escola de Negócios e na SPM também. Tem uma empresa, que a gente faz soluções de internet, de design há muitos anos, trabalha com Maurício de Souza, HBO, Warner, etc. Vai ser duro, minha voz não é tão potente quanto a dele. E também publico alguns jornais e tem quatro livros publicados. O último é o marketing na era digital, que foi best-seller no ano passado e eu não tenho aqui pra apresentar pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou sortear o livro de uma querida amiga que tá aqui, a Carolina. A Carol é autora desse livro, que é Como Acabar com Sua Empresa em 140 Cractérios. A Carol tá aqui, no final a gente sorteia, que é um critério pra sortear. Outra coisa que foi comentada na palestra anterior é sobre palavrão, né? Como eu já sou mais velha também, tenho filho na idade de vocês, às vezes a coisa do palavrão pega... Gente, na minha opinião, o que importa não é a palavra, mas qual é a intenção da palavra, o impacto que ela causa, ok? Porque às vezes o pessoal te chama de fodão, é bom, não tem problema. Depende do contexto, como várias coisas que a gente vai falar aqui. Continuando, então, já que não parece aqui, eu vou começar a desmistificar essa coisa de ON e OFF. Por quê? A gente hoje tá encantado pelo ON. A gente hoje tá deslumbrado pelo ON. Tem as leis da previsão, Arthur Clark falava aqui, quando... Arthur Clark ou Ixacimov, não lembro qual dos dois. Que é o autor dessa frase. Que toda tecnologia muito avançada não se distingue de mágica. E a gente pega as coisas que a gente ainda não entende e começa a achar que é mágica. E começa a achar que a gente tá deslumbrado por aquilo. E aí a gente esquece as outras coisas que a gente tem. Então, uma reflexão inicial pra gente ter aqui, se a gente pegar as várias evoluções que a gente teve, por exemplo, o fogo, se a gente pegar o livro, se a gente pegar a eletricidade e pegar o que a gente tá tendo agora. Todas elas foram assim. Todo mundo fica impactado por aquilo. Só que, depois de um tempo, você acostuma com aquilo. Então, vamos pegar um exemplo. A eletricidade. A eletricidade é mais importante que o digital, certo? O que determina a gente é a eletricidade. Se vocês não tiverem bateria aqui, não adianta ter wireless. A gente fica desesperado. Em aeroporto, a gente briga a tapa por uma tomada, não é isso? E quando acaba a bateria, você tá off. Então, a eletricidade, que é mais importante que tudo, o que que acontece? Você não fica falando, ó, meu Deus, a minha geladeira gela. Eu apertei esse botão, acendeu todas essas... Gente, eu posso continuar falando. O problema é que eu vou começar a falar pra vocês. na desmistificação do on e do off, a gente começa com as realidades mistas. E eu gostaria de mostrar um grafiquinho pra vocês. Porque as realidades mistas, elas começam desde esse cenário que a gente tem aqui, que seria uma realidade pura, e vão até a realidade virtual. e do outro lado, o digital ou virtual puro, ok? Vocês acham que a realidade pura existe? Todo mundo aqui tá na mesma realidade? Todos nós? Quem acha que sim? Quem acha que não? E um monte não acham nada. Gente, começa a achar. Começa a achar. Quero ver mãos levantadas, ok? Eu não sei, mas eu acho que não. Eu acho que cada um de vocês aqui tá numa realidade diferente. A gente tem background diferente. A gente amplia a nossa vida de maneira diferente. A verdade pura, a gente não consegue alcançar. Por outro lado, o que seria o virtual total? Todo mundo aqui existe o Matrix, certo? Sim ou não? Sim, né? Que nós somos todos geeks, nerds, etc. Tem que ter existido. Matrix 1, yes? 2 e 3, yeah. Ok. O que acontece com Matrix? Matrix seria o virtual puro. Que a gente não consegue fazer. Você continua vendo o seu corpo. Você não consegue abstrair no grau que a gente tá dentro da Matrix. Então a gente ainda não tem a realidade virtual pura, pura, pura. Então, na realidade, todos nós vivemos em realidades mistas, com ampliações. Se vocês... A gente tem isso desde antigamente. Vamos dar um exemplo bastante conhecido também. Quem já assistiu Exterminador do Futuro 1? Em 1984. Ok? Eu assisti alguns, né? Olha só. Gente, em 1984, o Exterminador do Futuro 1, 2 e 3, yes, os três são coerentes, fechados. Bom, Exterminador do Futuro 1, vocês vão lembrar que Schwarzenegger ele era do mal, o robô do mal que vinha do futuro, pelado. E aí ele tinha que usar o olhinho dele pra ver as pessoas, pra ver qual que roupa que servia nele. E apareciam vários dados digitais pra ele ver qual a roupa que servia ou não, não é? Isso é realidade mista, no caso, realidade aumentada. Por quê? Ele tá pegando dados do digital e melhorando a experiência dele aqui. Ele precisa de uma roupa pra vestir, tá certo? Então, se isso já existe desde 1984, por que que agora que a gente tá tão preocupado com on, off, misturar as coisas, etc? Porque agora a gente tem um monte de dispositivo que permite que a gente faça isso no dia a dia. Na época do Exterminador do Futuro em 1984, você tinha que ter uma verba de um milhão de dólares pra poder ter equipamento pra você poder fazer qualquer coisa dessas. Quem tinha isso? Universidades e governos. Agora, todos vocês, fofos, quem tiver um celular com câmera aqui, tá habilitado pra usar a realidade aumentada e o digital mesclando com a sua vida? Aliás, vocês já fazem isso. Como aqui é um lugar mais nerd do que os outros, quantos de vocês aqui usam smartphone? Com plano de dados. Quantos são viciados? Eu me sinto muito bem aqui. Muito. É o único lugar que eu continuo com a mão levantada e o povo também, ok? E aí, quando o pessoal vem com aqueles papos de... Quem já viu um filme que é Desconecte to Connect? Que o mote é você desconectar pra conectar o que tá aqui em volta, né? Gente, é lindo, mas é ridículo. Por quê? Na realidade, o problema não é você desconectar pra conectar. É você saber como que você tá conectando. Você o tempo todo, a partir de agora, vai começar a usar on e off em qualquer coisa que você fizer. Você não vai mais conseguir ficar off. Nem no fim de semana. Por exemplo, tem sentido eu falar pra vocês? Desliga a eletricidade da casa de vocês pra vocês terem uma vida bacana e conectar com os outros. A vida não é só aquilo de você ficar dispersando. O problema é como você usa essas coisas. Mas a gente vai cada vez usar mais essas coisas. Bom, acho que agora tá voltando, né? Deixa eu ver se eu lembro qual é a ordem, porque eu não quero estragar a ordem da apresentação. Ficou com medo, né? Eu ia pegar meu computador ali. Ele resolveu vir. Deixa eu... Ah, olha o grafiquinho que eu falei pra vocês, ó. Total, virtual total, real total e a gente tá aqui nesse meio, né? Porque que a gente tá falando disso, né? Não é novo e chega no ponto que a gente tá... Que a gente, todo mundo tá habilitado pra isso, ok? E aí, cada vez mais a gente tem plataformas digitais ao nosso redor. Além das plataformas off, a gente tem tudo isso aqui de plataforma on, que vai desde essas coisas velhinhas aqui, vovô, né? Página, e-mail, display, até as coisas que o povo adora falar, que é mídias sociais, busca, branded content, mobile, realidade mista. É tudo bacana e vai ter cada vez mais. Então, cada vez mais você tem possibilidades de se esparramar nessas plataformas todas e tá on e off o tempo todo, né? Outra coisa também que eu gosto muito de falar é que o digital sozinho não existe. A gente não é matrix ainda, o digital sozinho é manco. O digital só amplifica o que a gente faz aqui. Então, se você ficar focado só no digital e você tem uma coisa ruim aqui, isso vai amplificar. E ao contrário, também é verdade, gente. Quem fica só no off hoje, tá manco. Porque você perde todas as possibilidades que o on te permite. Então, o que é bacana? É você integrar o on e o off o tempo todo. Eu tenho bastante seguidores no Twitter e eu não sou uma celebridade. Como é que eu tenho bastante seguidores no Twitter? Sendo uma pessoa comum, que trabalha, professora, etc e tal. Um alimento o outro. Não foi só usando estratégia no Twitter. Se eu ficasse só esperando propagar no on, eu estava com muito menos seguidores. Eu venho no off, um monte de gente assiste, algumas começam a seguir, aí outras esparramam para outros digitais que começam de novo. Então, o on e o off alavanca bastante o processo, ok? Eu adoro essa frase DBM e ideias ruins não se tornam melhor online. Por isso que eu não gosto do desconecte do connecte. Na realidade, o desconecte do connecte não tem a ver com a tecnologia. Tem a ver com a atitude que você tem com relação a qualquer outra coisa. Se eu estiver numa festa pensando em alguma outra coisa, eu não estou naquela festa. É a mesma coisa. A diferença é que agora eu tenho um aparelho que pode me transportar para aquilo que a gente quiser e não preciso só usar o meu cérebro, ok? Eu costumo brincar que agora a gente está todo mundo, principalmente vocês aqui que nem eu, eu sempre falo que eu vivo por aparelhos. Eu preciso dos aparelhos para estar bem. Se eu estiver desconectada total, eu paro de funcionar, paro de ter o operacional. Eu fui para, o ano passado, eu fui para Amazonas, eu fiquei num hotel desses de selva e não tinha conexão com a internet que deu uma chuva forte lá. Aí no segundo dia, eu ia ficar quatro, no segundo dia eu cheguei para o cara e falei assim, se não tiver conexão eu vou embora. Aí o pessoal acha que você é alienado. Gente, não é alienado, é integrado. Eu adoro cobra, adoro rio, adoro lagarto, adoro tudo, mas eu adoro também a minha vida, eu adoro também poder saber o que está acontecendo no mundo, falar com os meus filhos, etc, etc. Então cada vez mais a gente tem todo esse sistema apoiando a nossa vida. Outra coisa que a gente está sentindo, todo mundo aqui é reviewer de Twitter, sim ou não? Ok? Vocês não sentem que vocês navegam no cérebro dos outros? Eu navego no cérebro dos outros, eu sigo ideias, não sigo pessoas, ok? Isso que a gente faz de navegar no cérebro dos outros, que quem ainda não é tão conectado não sente, já é uma teoria de 100 anos da noosfera. Quem já tinha ouvido falar da noosfera? Noosfera é uma teoria que fala que além da biosfera, atmosfera e geosfera, a gente ia formar uma camada de pensamento sobre a Terra. E a gente está formando essa camada de pensamento. Tem outros autores que falam sobre isso também, o Dom Tapscott no Macroeconomics fala sobre isso, o Roy Ascot na parte de arte também fala sobre isso. Então a gente está ficando cada vez mais com os nossos cérebros conectados por meio dessas tecnologias. Eu sou uma nerd do caramba, antes eu tinha que correr atrás da informação. Agora é tanta informação boa que pinga na minha mão todo dia, que assim, é uma sobrecarga de coisa bacana para você crescer, para você fazer coisas interessantes. Tem um livro, alguém já lê esse livro? High Tech, High Touch? Esse livro é muito interessante, ele era um dos capítulos do livro Mega Tendências para os anos 2000 e ele virou um livro no comecinho do, é John Lesbitt, no comecinho do século XXI. E o que ele fala? Que quanto mais tecnologia a gente tem na vida da gente, mais intoxicado a gente fica e mais a gente quer o toque humano. E aí as pessoas acham que elas não estão intoxicadas tecnologicamente. É esse tipo de desintoxicação que eu acho que vale a pena a gente pensar e não você desligar uma coisa para ir para a outra. Por exemplo, vocês acham que vocês estão intoxicados tecnologicamente? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então vamos testar. Olha só, um dos sintomas, vou falar só um, vocês leiam o livro se quiserem saber os outros, ok? Eu garanto que todos vocês estão intoxicados e eu também. Vou falar primeiro, um dos sintomas da intoxicação tecnológica é que você não consegue mais distinguir facilmente o que é natural e o que é artificial. Vamos ver? O que vocês acham? Peito de silicone, natural ou artificial? Quem acha que é natural? Quem acha que é artificial? Ok? A maioria acha que é artificial. Pintar o cabelo, quem acha que é artificial? Quem acha que é natural? Cortar o cabelo, quem acha que é natural? Quem acha que é artificial? Pentear o cabelo Quem acha que é natural? Quem acha que é artificial? Então, o que é mais natural? Não sei a resposta para nada disso, ok? Olha só, gente, o que é mais natural? Se eu tivesse uma essência de loira peituda Não é mais natural eu colocar um prótese de silicone E pintar o cabelo? Aquilo está na minha origem Não é mais natural do que passar a vida inteira infeliz De não ter peito e cabelo preto? Então, muita coisa que a tecnologia permite Talvez seja mais natural O que é mais natural? Você ter um dente caído e você comer torto Mastigar errado Ou você pôr uma prótese artificial e mastigar certo? Ficar sem a perna e andar torto? Ou colocar uma perna artificial e andar correto? Não tem resposta Vai ter gente que acha que isso é natural? Tem gente que acha que é artificial? Por quê? Porque a tecnologia está em tudo Está na sua vida, no dia a dia Você não vai conseguir separar E o ON está entrando no mesmo caminho O ON está em tudo Você não vai conseguir mais separar Tem vários outros sintomas aqui Eu adoro todos E eu garanto para vocês Que todos nós estamos Assim, intoxicadíssimos em todos E é legal você ler Para você, inclusive Poder Onde você tem algum tipo de poder Levantar a cabeça Por exemplo Quantos de vocês aqui Dormem com o celular do lado da cama? Todo mundo, né? Estão ferrados, ok? O celular manda em você E manda no seu cérebro Então tem várias estatísticas Que mostram que as pessoas Não ficam mais de um metro de distância do celular Você vai tomar banho E deixa ele piscando, né? Você precisa ver que alguém está falando com você 69% das pessoas têm smartphone Primeira coisa que faz quando acorda É ver o celular 29% acorda durante a noite Para checar e-mail E aí tem problema de relacionamento Certo? Então esse tipo de coisa Faz com que você Uma coisa é você estar integrada Outra coisa é você estar intoxicado Quem atende o celular aqui na hora do almoço? Eu não, ok? Eu não atendo na hora do almoço Não durmo do lado do celular E meu quarto é um breu Porque, numa outra palestra eu explico, ok? Mas todas essas coisas acabam intoxicando a sua vida E você não percebe Ah, é legal usar Então, ok Eu não uso a minha CNG, TOC Nada que seja síncrono Isso ferra com a minha vida Todo mundo usa e fica bravo se você não usar Não é? Então, quando você pensa na intoxicação Você começa a analisar Eu estou no comando Ou estão os outros comandando a minha vida Então, esse é o questionamento que eu acho bacana fazer aqui Eu uso tudo Mas eu procuro, pelo menos, onde eu posso Está no controle da minha vida On e off Outro livro que eu adoro Que eu comprei assim Não sei o que acontece comigo Eu estava de férias na praia Uns 10 anos atrás Escolhi esse livro Para eu comprar em uma livraria, ok? E ele tem tudo a ver com isso Que é o Sol, Genome e Internet São as três ferramentas de revolução Científica Ou do planeta O autor desse livro, gente Freeman Dyson É um físico E aí ele fica argumentando Algumas coisas interessantes Por exemplo O Sol é essencial Para a gente ter todo mundo igual Sem Sol você não tem, por exemplo Internet na Amazônia Nem na África Você precisa de energia Para ter internet Em tudo quanto é coisa Então a internet unifica E o Genoma Que é um grande avanço Que vocês vão lembrar Que no ano 2000 A gente conseguiu mapear o Genoma Mas a gente ainda não sabe Tudo que o Genoma faz O Genoma começa a permitir Que a gente Olha só Um parênteses A gente não quer fazer Que nem aquele filme A Ilha E fazer uma plantação de gente Para quando você tiver Com um problema no pé Você trocar, ok? Eu não quero uma outra Marta O que é legal do Genoma É você saber Como que você integra O seu corpíteo Com próteses artificiais Com cérebros artificiais Com o seu hard drive Etc, etc Em vez de você precisar Fazer backup Fazer as coisas manuais Leia esse livro Vale super a pena Ele fala inclusive Que se a gente Desse poder Para todo mundo Escolher o Gen Quem assistiu o Gataca aqui? Um filme veinho Gente, vocês são nerds Pelo amor de Deus Nerds assistiu o Gataca, ok? Assistam o Gataca Fim de semana Quando vocês voltarem para casa Que é você fazer seleção Para quem não assistiu o filme Faça uma reflexão Qual o problema De todo mundo Poder escolher o Gen Para ser o que quiser ser? Vocês já pensaram nisso? Se eu pudesse escolher o Gen Do meu filho Para ele ser tudo o que eu queira Qual é o problema disso? Dá uma pensadinha Depois a gente reflete sobre isso Bom, então On mais off Para mim Não existe On, não existe off Que existe uma vida Uma vida One Uma vida que acontece Que tem hora que ela é boa On Tem hora que ela é boa Off Quanto mais a gente tem dispositivos Móveis E online Mais está acontecendo Uma briga De relevância Entre on e off Por exemplo Se eu chego num casamento Eu chego Ajoelho O resto Tem que esperar a noiva Ficou chato aqui Eu vou para o Twitter Está certo? Então esse tipo de coisa De ir para lá Vim para cá É o tempo todo Um confrontando o outro Quando está legal aqui Estou no churrasco Com os amigos Às vezes eu fico cinco horas Sem fazer nada Sem, quer dizer Sem twittar Eu não fico no seu falado Daqui a pouquinho Porque meu Twitter é programa Ok? Então tem uma outra Um outro Marta Gabriel Linha Que faz esse processo Eu amo essa frase McClure Aliás Um dos caras que eu adoro Na história É McClure E ele fala que o homem Cria as ferramentas E as ferramentas Recriam o homem Tudo que a gente coloca Por isso que foi o primeiro questionamento Que o Bob fez E que eu faço o tempo todo É Toda coisinha que vocês colocarem No cenário Vai transformar você depois O fogo transformou a gente Por causa do fogo A gente começa a cozinhar os alimentos E isso faz com que a gente tenha Uma maior densidade Maior quantidade de nutrientes Nosso cérebro aumenta A gente está aqui Aumenta a densidade Se pegar do século passado O carro Controle remoto Escada rolante Por causa disso A gente gasta 800 calorias a menos por dia Estamos ficando gordos E hoje A gente tem uma tecnologia nova Todo dia Que afeta a sua vida E você não percebe Nós vamos falar de algumas Daqui a pouquinho A principal é a mobilidade Gente, pra mim A mobilidade Sempre foi tendência A gente sempre quis ser móvel Certo? A gente não nasceu Com raízes A gente nasceu com pezinhos Soltinhos Pra andar Só que até recentemente A mobilidade total Era impossível Porque a gente não tinha tecnologia Pra isso Nos últimos 10 anos Especialmente nos últimos 3 A gente está vivendo o futuro Por quê? Porque a gente realmente Pode levar tudo na palma da mão E isso está alavancando Todas as outras tendências Olha só se não é verdade Tempo real Dá pra ser tempo real Sem ser móvel? Não dá Você tem que ter a coisa na mão Pra você entrar Pra você receber, ok? Isso está fazendo Com que o nosso presente Fique muito denso Já que você está em tempo real Toda hora acontece uma coisa bacana Não é? Esse fenômeno É chamado de Nausme Que é o agorismo O que é o agorismo? A gente não sabe do que vai dar Mas esse peso Que o presente está tendo Na nossa vida Está fazendo com que as pessoas Não pensem mais No futuro e no passado Pensa vocês Vocês estão sobrecarregados Não é? Vocês fazem muitos planos? Vocês ficam pensando em alguma coisa? Vocês têm que resolver o presente O presente está muito pesado Pra gente poder resolver, ok? Já a localização O celular transformou a gente Num GPS Eu amo andar com o fora square aberto E saber tudo o que tem em volta Eu virei um sensor Mais do que dar check-in Que teve uma época Que eu era cachorro Marcando território também, ok? Aí essa fase passa Você evolui Mas a fase de você Dar dicas E você ver o mapeamento Da camada digital Isso na realidade mista? Eu quero saber Qual é o mapeamento digital Do lado Pra eu poder operar melhor Nesse meu processo Foi o celular que trouxe isso pra mim Pra vocês também Eu não estou focando em marketing aqui, hein? Porque em marketing A gente tem mil desdobramentos disso Internet das coisas O seu celular é a primeira coisa Da internet das coisas Que fica o tempo todo sintonizado Busca Tem alguém aqui Que não é viciado em busca? Ok? Ainda bem que é todo mundo honesto Aqui não tem ninguém puro A gente ficou viciado O tempo todo Se alguém falar uma coisa pra mim aqui Eu quero saber Eu quero saber E quando eu não posso saber Eu fico nervosa Eu saio nervosa dos ambientes Eu preciso do banheiro Deixa eu dar uma checadinha aqui Eu preciso buscar Eu não era assim Há 20 anos atrás Vídeo Vídeo Ele é pílula contra o microtédio A grande tendência Por causa do mobile ou vídeo Até 2014 69% do conteúdo online e mobile Vai ser vídeo Por quê? O que as pessoas têm? Quem não é de São Paulo aqui? Vocês estão aqui pertinho? Provavelmente, né? Quem não está pertinho? Por exemplo Eu moro do outro lado da cidade Quanto tempo você acha que eu fico no trânsito Pra chegar aqui ou em qualquer outro lugar? Muito tempo Então, o que as pessoas nas grandes cidades têm? Tempo sobrando no trânsito, né? O que a gente faz nesse tempo? Internet A gente busca A gente acessa vídeo E superacionaliza um monte de outras coisas Hoje eu não fico mais chateada Quando eu estou em fila de espera Nem percebo passar E às vezes quando chega a minha vez Eu fico irritada Falo, pô, eu não acabei de fazer isso aqui Tem que falar com o cara, né? Aí espera um pouquinho Pra você poder lembrar Por causa de estar conectado Social everything O que é social everything? A partir da hora que você tem o celular na mão É lógico que você é social Não precisa nem estar conectado Porque eu ligo pra ela Bato um papinho Ligo pra ele O problema é Redes sociais também Entre pessoas O problema não A solução É que agora com o celular na mão Eu dou like Num tênis Eu dou like numa comida Eu critico um restaurante Tudo passa a ser social Por quê? Eu tenho um instrumento na minha mão Pra dizer o que é O que não é E as pessoas socializem Em cima disso Além do que É link entre as mídias O celular linka tudo A gente simplesmente Estava faltando o quê? Um conector Que é o celular Por SMS Por QR Code RFID Desculpa NFC E outras tecnologias Que a gente tem, ok? Então dá pra perceber Que a gente está só na casquinha Do que está pra vir E o tempo todo Imagina quando você tiver O tempo todo Com uma conexão De verdade 3G Não 2,5G 2 e alguma coisinha Realmente 3, 4 Ou conectado com banda Realmente larga Então o que o celular Traz pra gente? A gente tem 6 bilhões De celulares no mundo A gente tem 6 bilhões De sensores De captação de dados E de colocação no ar O que isso muda? A gente começa a ter Conexão Participação Personalização Disponibilidade Velocidade De fragmentação A gente está no monte De mídia ao mesmo tempo Em várias plataformas Usando o celular Que a gente tem Eu não sei se vocês perceberam Mas a gente tem 2 tecnologias Que colocaram a gente Na era da visibilidade A primeira é a câmera E a segunda Que a cultura de você Está visível E a segunda É a internet Que conecta E tanto uma Quanto outra O foco é Aparecer 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 A gente está vivendo Aquele processo De você querer Estar em contato Com muita gente E sempre Com mil possibilidades Mil maneiras Bom Isso foi aumentando Ao longo dos anos Se vocês perguntarem Para mim Marta A gente chama isso de Hiper informação Hiper conexão Ou então infobesidade O que a gente fazia De Desculpa O que a gente fazia De Informação Nos anos 60 Vocês não sabem Certo? Mas vou contar para vocês Final dos anos 60 A gente tinha 2 canais de televisão Que funcionavam part time Tinha 2 revistas 2 jornais Disco de vinil E AM Anos 70 FM Mais televisão Um pouquinho mais de coisa Anos gravador Anos 80 O computadorzinho pessoal Você começa a ter VHS Quem lembra Que você ficava Gravando VHS Para usar depois? Começa a consumir seu tempo Quantos de vocês Gravaram MP3? Noites e noites Gravando MP3 Para poder passar para frente Conforme entra uma coisa a mais Até chegar no que a gente está hoje Quem aqui tem menos Do que 3 redes sociais? Menos do que 3 e-mails Você tem 2 celulares Você tem um monte de coisa Você não quer mais um E a gente está sobrecarregado Esse é o cenário que a gente está Com o link entre o on e o off Ok? Outro processo que acontece Quanto mais informação Menos atenção Quem já jogou onde está o Oli? Todo mundo? Por que você acha o Oli? Por que você acha o Oli? Porque você está procurando o Oli Não é isso? O Oli passa a ser relevante Não é isso? Quem já entrou em uma página Em japonês aqui E não fala japonês? Qual é o botão Que se enxerga rapidinho? English? A página está poluída O que é relevante Atrai atenção Então nesse cenário Gente Cenário conectado On e off A coisa mais importante Não é audiência A atenção Outra coisa que me irrita muito Em projeto de marketing O povo querer 15 mil fãs Quem disse que esses fãs Estão precisando ter atenção em você? 15 mil seguidores Esses seguidores te retweetam Falam com você Isso é o que vale A quantidade A qualidade Não mais a quantidade A atenção O Seth Godin Que é um cara que eu adoro também Ele fala que a gente Como a atenção Era uma coisa que não valia muito no passado A gente despreza a atenção E aí seus funcionários As pessoas na sua empresa Estão perdendo tempo de atenção E você não está achando Que aquilo é um prejuízo A atenção é a coisa mais importante Que a gente tem agora Ok? Então relevância é o que? Algo que é importante No tempo e no espaço Em algum contexto Eu sempre faço uma brincadeira Que eu falo assim Por que relevância Não é só importante Se eu levantar a mão aqui E perguntar pra vocês Quantos de vocês aqui tem filhos? Tem alguma coisa mais importante Na sua vida que o seu filho? Nem na minha Por que nós estamos aqui? Por que você não está com o seu filho? Eu estou com o meu Porque é mais importante agora Pra que o que é mais importante Depois aconteça A gente tem que fazer as coisas Que são relevantes em cada cenário Então saber o que é relevante Em cada contexto É muito difícil E depende basicamente do contexto Então conteúdo mais contexto É igual colaboração Tem gente que diz que agora Por causa do celular Contexto é rei Eu ainda acho que conteúdo É rei no contexto Porque o contexto sem conteúdo Não colabora Pra mim conteúdo Continua sendo rei E não tem conteúdo Sem você saber pra que serve Então conteúdo no contexto certo Gera colaboração Pra mim colaboração é rainha Ela colabora Você consegue colaboração A partir de um conteúdo Que te interesse Ou que seja relevante Ok? Então olha só Tem uma outra diferença Que tá acontecendo hoje Quando a gente fala De telefone Telefone é um canal Né? Então se eu pegar o telefone E ligar pra ele É ele comigo A gente tá aqui agora Quando a gente fala De redes sociais Não é de mim pra você De você pra mim É entre nós Então por exemplo Eu tô aqui, não tô? Deve ter gente na minha página Lá no Facebook Conversando entre eles Sou eu que tô lá, não é isso? O meu perfil tá tweetando Então você começa a ter um espaço Que amplia a sua identidade Amplia a sua pessoa Pra além da comunicação um a um E ele continua existindo Mesmo quando você está offline Que é o meu caso É o caso de todos vocês aqui Ok? Outra modificação grande O ser humano passa a ser Não só alvo Mas ele passa a ser Mídia e gerador de mídia Gente, isso é antigo Alvin Toffler falava do prosumer Alvin Toffler já falava Da importância Das pessoas fazerem Essa conexão A gente faz isso, né? Então a pessoa O consumidor A pessoa em geral Ela tem o poder De modificar o que ela quiser Quem já não viu Esses trocentos vídeos De Hitler Gente Até na Luísa Que aconteceu num dia Foi um meme Tudo bem Estrondoroso Mas durou dois dias E aí já tinha o meme também O vídeo do Hitler Falando da Luísa De um dia pra noite As pessoas podem Gerar conteúdo Gerar mídia Com essa integração Por causa do online Então que habilidades Que isso requer da gente? N outras habilidades Como diminuição Desculpa Diminuição no tempo de resposta Não dá mais pra você Responder em 24 horas No caso do Twitter Você vai ter que responder Nem que seja pra você dizer Eu não vou responder Eu vou responder depois Então são habilidades novas Que você tem que ter As pessoas estão fungando No seu cangote Por que elas estão fungando No seu cangote? Porque elas estão on Ok? Se tivesse todo mundo off Vocês não vão vir aqui Falar no meu ouvido Marta, eu gostei disso Marta, eu não gostei daquilo Mas vocês estão on Então vocês estão falando comigo E com mais um monte de gente Simultaneamente Então são habilidades novas E uma dessas habilidades Importante é a integração Do on e off E o cibridismo Que eu falei, falei, falei E vou falar o que é Efetivamente cibridismo E outra coisa Que a gente não vai falar muito aqui Mas eu convido vocês A pensarem com muito carinho Que é uma das coisas Que eu mais penso Sobre privacidade e transparência Tem um discurso muito forte Que a gente não precisa De privacidade Na realidade O que a gente precisa Na minha opinião É o direito à privacidade E aí você pode escancarar Se você quiser O que não pode É você tirar o direito A privacidade de todo mundo Que é o discurso Que a gente está tendo agora É mais difícil A gente controlar a privacidade No ambiente online Mas sem controle de privacidade Você não controla imagem Imagem de marca Que é revelar seletivamente Uma coisa Num contexto Ou num outro contexto E a transparência É decorrente desse cenário Se você tem sensores Em tudo quanto é lugar Você tem pessoas Em tudo quanto é lugar Te observando Ou você é ético E fala a mesma coisa sempre Ou você vai se ferrar Então eu costumo brincar Que basicamente É um paradoxo Quanto mais tecnologia A gente tem na vida Da gente Mais ético e humano A gente tem que ser Porque a tecnologia Acaba fazendo com que As pessoas se autorregulem Então nesse processo O que é o cibridismo? Gente, até aqui Eu conduzi para a gente ver Que o on e off Não vive mais separado Não é isso? Cibrido É o que todos nós Estamos nos tornando Que é o cyber híbrido O que é um ser híbrido? É um corpo formado De várias partes distintas Não é isso? O que é um cyber híbrido? São vocês Eu Com o nosso corpo biológico Se expandindo Muito além Do nosso corpo biológico Por todas as plataformas digitais Vou dar um exemplo Quantos de vocês aqui Tem a sua conta De Da agenda Do seu celular Também Impressa em algum outro lugar Ou copiada Para algum outro lugar? Quantos de vocês Tem a sua conta Do Gmail Copiada para outro lugar? Raríssimo ter alguém Bom, aqui tudo não é nerd É que nem eu Você usa SMTP Você usa POP Você baixa O povo fica com as coisas lá As fotos todas Que você tem no seu perfil De Facebook No Twitter No Flickr No Instagram Foursquare Você tem essas fotos Copiadas em outro lugar também? Não? Algumas pessoas, né? Gente, o que acontece? Eu sou uma desesperada Para tentar copiar essas coisas E manter controle Tem coisa que eu não consigo Manter controle Está esparramada por aí O que as pessoas falam O que eu falo O que eu comento Em determinados lugares Isso significa O meu computador hoje É importantíssimo para mim Tanto quanto o meu cérebro Metade do que eu faço Está lá Se eu perder meu computador Com os backups Eu perdi meus livros Eu perdi minhas pesquisas As aulas que eu dou As reflexões Ou seja Tudo isso É extensão do meu ser off Mas não é uma réplica minha lá É continuação Não é isso? Cada vez mais eu preciso Desse ambiente on E cada vez mais vocês E todo mundo vai começar A estar no on e no off Isso é síbrido Nós estamos cada dia mais Nos tornando síbridos E se vocês não acreditarem em mim Eu trouxe duas pessoas Que são Assim Poderosas Para mostrar O que eu estou falando É uma tendência É uma verdade A primeira Não sei se vocês conhecem O Ray Kurzweil Mas ele é um dos caras Que tem mais patentes No mundo Um dos cientistas Mais interessantes E ele fala Que por causa da tecnologia Entrando na nossa vida A gente está vivendo A era exponencial Que nos últimos Esses 100 anos Que a gente vai viver agora Não vai ter 100 anos De progresso Vai ter 20 mil Vocês não sentiram Que esses 10 anos A primeira década Do século XXI Foi super acelerada Vocês já perceberam Que no ano 2000 Tinha 6 bilhões De habitantes na Terra E agora a gente tem 7 Demorou milhões de anos Para ter 6 Em 10 anos A gente pôs mais 1 bilhão E com isso N outras coisas Super aceleradas E está acelerando cada vez mais E ele fala Que a gente tem 6 épocas De evolução humana A gente está na quarta A primeira é quando a gente começa A fazer a organização Do código nuclear Que organiza a matéria Depois você passa Para código genético Que organiza a vida Depois o cérebro E modelo mental Que é uma coisa Que a gente tem De alguns séculos para trás E aí Que fase que a gente está agora É a fase em que a gente tem Convergência de códigos O binário e o genético Não estão convergindo Quando a gente faz conexão De braços, pernas O meu cérebro Já navega Num monte de coisa Não wireless Mas eu espero Que seja wireless Algum dia Qual é a próxima etapa Fusão de homem e máquina Que é exatamente Isso que eu estou falando Não importa se é on ou se é off O que importa É que você consiga Ter uma experiência bacana Uma vida legal E a última época Seria quando a gente tem Tudo isso Com padrões de energia Conectado Que seria aquela coisa Super hiper Leiam Esse cara não é um lunático Que está falando É um dos principais cientistas Que a gente tem Vale a pena ler com detalhe Inclusive cada uma dessas etapas Ok E a outra Não sei quantos de vocês Já viram esse vídeo Com o Ian Pearson Que ele fala sobre Esse também é um dos principais Futurólogos É um dos caras que é contratado Ele trabalhou com um monte de empresa Que pensa nisso Tanto na parte de telefonia Como na parte física Ele é contratado Para dar palestra sobre isso E nesse vídeo Que é um vídeozinho Eu pus o QR para quem quiser pegar o link Nesse vídeo De 20 minutos Ele fala sobre o nosso futuro Qual é a tendência E ele diz Que em 10 anos Os computadores Vão ter a mesma Velocidade que a gente Mas não a inteligência ainda Já existem supercomputadores Hoje que tem A mesma velocidade Mas não tem um software Tão bom Quanto o nosso cérebro Para ter inteligência Em 20 A gente está em simbiose Com a máquina Aí você está on e off O tempo todo Então imagina que bacana Vocês estarem aqui E o seu cérebro Está acessando o wireless Os seus conteúdos Vocês podem pensar em outra coisa Não podem? Poderiam acessar também E continuar nesse processo Então eu adoro falar isso O que importa não é Se você está on Se você está off O que importa é que seja bom Se for bom Está ótimo Então eu detesto Aquele policiamento De on e off Eu nunca fiz isso com os meus filhos Eu não faço isso comigo mesma Eu penso assim Tem que avaliar É a qualidade da vida É a desintoxicação É a qualidade de vida E não a tecnologia Que você está usando Você pode ser um alienado Na televisão Como você pode ser um alienado Com um carrinho de rolemã O que importa É o que você está fazendo E não qual instrumento Que você está utilizando Ok? Então gente Era isso E agora Não sei se a gente tem tempo Para algumas perguntas Temos? Então ótimo Então tuas ordens Para quem quiser perguntar Alguma coisa Comentar alguma coisa Confessar alguma coisa Depois Fala você Depois dela Meu nome é Marcelo Eu trabalho como consultor De tecnologia E eu tenho notado Assim que Ultimamente A maior demanda Das pessoas Das empresas Não é exatamente Fazer as coisas funcionarem Entender como se inserir Nesse novo mundo Que está se criando E utilizar a tecnologia Como uma extensão De si Para potencializar Sua capacidade E isso Eu tenho clientes Que tem 19 anos 18 anos E tenho clientes Que tem 70 80 anos E eu tenho um senhor De 80 anos Que ele Hoje ele deixa Muita gente que está aqui Que está engatinhando ainda Ele tem Ele gosta da coisa Como você vê Essa evolução Assim De todas as faixas etárias Num período De 5 anos Você acha que isso vai ser O problema não é faixa etária Eu não sei se vocês viram Um vídeo Que é de gráficos Que a Demi9 soltou Eu tuitei Quem quiser Entra no meu Twitter Gente não precisa me seguir Eu sempre falo isso Quem pede seguidor é religião É ridículo Entra no meu Twitter De ontem Vê as coisas que eu tuitei Ontem, ontem, ontem Tem um videozinho Que fala dos digigráficos A Demi9 fez uma pesquisa Para ver Como que as pessoas Adotam tecnologia E como elas usam Porque a gente hoje Tem perfil demográfico Sociográfico Comportamental Psicográfico Etc E tal E aí foi muito interessante Porque eles dizem que Não depende da idade Depende do modo Como você utiliza Então na minha opinião Eu acho que daqui 5 anos Em algum grau Todo mundo está usando Mas não é o mesmo grau E nunca vai ser Sempre vai ter gente Que vai usar Como eu uso A televisão hoje E vai ter gente Que vai usar Como fonte de vida Para fazer as outras coisas A gente está num momento Também que a gente está Muito encantado Quem lembra Que há 10 anos atrás Para você saber Qualquer coisa da vida Do outro Tinha que fazer fofoca Quem lembra disso Tem que ir lá perguntar Não sei o que Agora ninguém mais Quer fazer fofoca Ficou chato Você vai lá Entra no perfil Já vê toda a pessoa Então no primeiro momento A gente acha ótimo isso Fica encantado Num segundo momento Não há amadurecimento Que eu acho que Muito já Todo mundo que entra Fica naquele processo Uhuhu Depois a pessoa Está amadurecendo No amadurecimento Eu acho que vai acontecer De pessoas que vão usar Muito pouco Como hoje Quase todo mundo Tem celular Ainda tem 10% De população Que não tem celular E está vivendo Continua vivendo Então já vai ter Uma penetração maior Mas com tipos De usos diferentes Esse é o desafio Que eu acho que a gente tem Como ser humano E como marketing Porque entender Como as pessoas Estão mudando No seu comportamento Por exemplo Há 5 anos atrás Se você estivesse Numa mesa Batendo papo comigo E você pegasse seu celular Para ficar olhando a tela É falta de educação Agora quando você faz isso É minha chance de fazer também Eu fico esperando a oportunidade Quando o outro faz Eu não quero ser a chata De fazer primeiro Ou seja Mas não é porque está chata A conversa com você Eventualmente a gente está Transitando no on e no off Então várias coisas Estão mudando O nosso comportamento E você pensar Que há 8 anos atrás Não tinha YouTube Você tinha que fazer uma coisa Há 10, 20 anos atrás Tinha que esperar a loja abrir Para você comprar Então a gente começa A perceber Que a gente adota Mas adota De maneira diferente Então por mais Que a gente tenha coisas Essas coisas dão mais possibilidades Mas eu não acho Que vai ser uma panaceia Todo mundo precisa usar Redes sociais Para tudo quanto é tipo de coisa Da mesma forma Que tem uma mulher Que é fofoqueira E ficava na janela No século XIX Vendo quem passava Vai ter a pessoa Que vai ficar nas redes sociais Checando a vida do outro Até não aguenta mais E vai ter a pessoa Que vai ficar dentro de casa Fazendo a coisa dela Focada Em vez de fazer aquilo Então eu acho Que vai penetrar Porque não tem escolha Que nem a eletricidade Mas cada um vai usar De Vai ser tantos Modos de uso Quanto os interesses Que as pessoas tenham Na vida delas Para melhorar A qualidade de vida Boa tarde, Marta Oi, querida Meu nome é Carolina Eu sou de Flor... Morreu Alô, alô Você não Eu estou trabalhando Num projeto Que é o uso Das mídias sociais Para grandes questões Mundiais Ambientais E sociais E sua palestra Foi fantástica Obrigada A minha pergunta Me chamou muito a atenção A questão da economia Da atenção Sim E aí você criticou O ponto de que Hoje se busca Muita quantidade E não qualidade Para buscar Disseminar causas E tudo E tem tudo a ver Tem um livro chamado The Dragonfly Effect Que eu estou lendo Que fala super disso É ótimo E eu queria saber Sua opinião Pois não Sobre qual é a melhor métrica Para usar Qualidade Não é nem métrica O que está acontecendo A economia da atenção É um livro Davenport Tem uns 10 anos Que fala Que quanto mais Informação A gente tem Menor a atenção Então quanto maior A riqueza da informação Maior a pobreza Da atenção Nesse cenário O que faz as pessoas Prestarem atenção Porque eu posso estar falando Aqui alguns estão Prestando atenção Outros não É a relevância Por isso que eu falei Da relevância aqui E uma das coisas Que a gente descobriu É que o que Duas coisas Que são muito relevantes Que as pessoas gostam De forma geral Entretenimento E jogos Ó Jogo Mesmo quem fala Que não gosta de jogo É porque não pegou O jogo certo O jogo tem a estrutura Do nosso cérebro Que é resolver problema Então tem gente Que adora Tetris Eu quase perdi avião Já jogando Tetris E tem gente Que gosta de jogo De RPG Ou de zumbi Vai lá atirar Na cara dos caras Mas sempre tem Algum jogo Que te pega Tanto que a gente Está vivendo a época Agora A primeira década Foi de socialização A segunda É da gamificação Por quê? Justamente por causa Da economia da atenção O jogo é uma E o entretenimento Sempre tem alguma coisa Que as pessoas gostam De estar entretidas O problema é que O que é entretenimento Para ele Talvez não seja para você Agora se eu descobrir O que é entretenimento Para você E eu colocar O meu discurso Ou o meu recado Dentro disso Você vai consumir Vai se conectar comigo E você vai querer Fazer alguma coisa comigo Então a gente começa Sem ter atenção Não tem espaço Para interrupção Que é a linha Tradicional da propaganda Tem que ter espaço Para permissão E você só vai me permitir Falar com você Se eu falar a sua língua Os seus valores Então por isso Que a gente tem ouvido Falar muito De valores De ética E também De transmídio Storytelling Porque a gente tem Muitas plataformas Estou acabando Eu respondo a dela Depois quem quiser A gente bate o papo fora Ok? Eu tenho um minutinho Para terminar Então a gente tem Muitas plataformas hoje E não é que cada pessoa Acessa por uma plataforma Você mesma Acessa o mesmo conteúdo Uma hora pelo celular Uma hora pelo iPad Uma hora pelo seu computador Outra hora pela televisão Então você fazer Essa orquestração De plataformas Até por esse processo Que a gente está falando Esse brilhismo Com uma mensagem Que seja bacana É sensacional Se você quiser ver Que está nessa linha Que está falando De resolver as questões mundiais Tem um TED Talk Que eu vou twittar Depois dessa palestra Quem quiser dar uma olhadinha lá Que fala sobre a gamificação E tem um projeto Da Volkswagen Que eu amo Que é o The Fun Theory Alguns de vocês Já devem ter visto Algumas coisas Do The Fun Theory Que o que ele faz? Ele põe desafios Na parte de sustentabilidade Ou de saúde Para você tentar Fazer uma coisa Que é bacana Sem eu te obrigar Porque obrigar é fácil Eu te ponho uma multa E etc Mas de livre e espontânea vontade Uma delas Que eu acho que vocês já viram o vídeo Mas talvez vocês não associem Com o The Fun Theory Que é num metrô Que tinha escada rolante É escada normal As pessoas sobem Sempre pela escada rolante Como que você faz As pessoas subirem Pela escada normal Sem pôr uma multa Ou fechar a escada rolante Eles fizeram um piano Durante a noite Nos degraus Da escada normal E aí no dia seguinte Eles foram monitorar Tinha gente que subia E descia duas vezes A maior parte das pessoas Começou a ir pela escada normal Então você quer Que as pessoas participem Chama a atenção Ou fazê-las mudarem Comportamento Principalmente quando Engajamento positivo É fácil Se eu sei que ele gosta De comida italiana É fácil engajar ele Num restaurante italiano Agora se eu quero Que ele suba escada Ele não quer subir Se eu quero que ele Jogue lixo no lixo Ele não quer jogar Ou separação de reciclagem Como é que você faz Para que as pessoas Façam de uma maneira bacana E esse projeto Da Volkswagen Ele fala que fun Faz com que as pessoas Modifiquem o comportamento Eu acredito muito nisso E eu acho que esse É o nosso caminho De chamar atenção Para o que é relevante Para as duas partes Para que a gente consiga construir Tanto que uma coisa que eu falo É colaboração Na minha opinião Não é porque a gente está melhor É porque a gente precisa Um dos outros A gente não tem mais como Sobreviver Sem ser nesse cenário Gente, então Eu preciso terminar Quem quiser falar Alguma coisinha comigo Eu estou às ordens Eu não estou saindo Correndo desesperada Super obrigada Pela atenção Desculpa pela velocidade Eu não consigo ser mais lenta Valeu Obrigada, gente Obrigada Obrigada Valeu Valeu Obrigada Sorteio da Carolina Sorteio da Carolina A Carolina normalmente Ela fala para alguém Que sabe cantar pôneis malditos Vem aqui na frente Mas eu não vou fazer isso Como agora a gente está Na era do Michel Teló O primeiro que vier aqui Dançar a dancinha Do Michel Teló Ganha o livro da Carolina Dancinha? Para todo mundo Oi? Ela saiu Ela estava preparada Não, eu estava preparada Para falar com você Ela ia falar comigo Mas você ganhou Então dança 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 Ganhou Valeu Uhul Parabéns, né, querida Tchau, gente Obrigada 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 Obrigada